Tiago e Ellen White estavam em Lovetsk Grove, estado de Ohio, participando de reuniões de adventistas naquela localidade. Mas alguém havia falecido e no domingo, dia 14 de março de 1858, ocorreu a cerimônia fúnebre. Naquela ocasião, o oficiante foi o pastor Tiago White. E após o sermão, Ellen White decidiu proferir algumas palavras de consolo aos enlutados. Tão logo ela começou a falar, foi tomada em visão. E aquela visão durou duas horas. Enquanto ela estava em visão, pessoas observavam os seus gestos graciosos, o seu semblante, percebendo coisas bem distantes e impressionantes que ela estava vendo em visão. Terminada a programação, as pessoas retornaram para os seus lares e no dia seguinte, o casal White começou sua viagem de retorno a Battle Creek, Michigan. Mas no meio da viagem, eles decidiram parar na casa de uma família amiga. E enquanto estavam dialogando com a família, a senhora White experimentou algo estranho. Parecia um ataque de paralisia que pegou um dos lados do seu corpo e ela, bem como alguns outros, temiam que aquilo fosse o final de sua existência. Mas, diante de várias orações ferventes, ela começou a melhorar um pouquinho, o suficiente pelo menos para poder viajar. Chegando aqui em Battle Creek, nesta residência, ela começou a escrever o resultado, ou seja, o manuscrito da visão que ela havia tido. E essa visão, ela começou a escrever apenas uma página e ela estava tão debilitada que não conseguia continuar. Tinha que descansar alguns dias para recomeçar a escrever outra vez. Mas, à medida que o tempo foi passando, ela conseguiu recuperar suas energias e concluiu o relato da visão em junho daquele ano. Após ter sido concluído esse relato, Deus mostrou a ela que aquele ataque que ela tivera fora uma estratégia satânica para tentar tirar-lhe a vida, para que ela não relatasse a visão do grande conflito, a mais importante visão sobre o tema que ela já teve. Em setembro daquele ano, finalmente foi publicado o livro Contendo a Visão, que é o livro Dons Espirituais, volume 1. O conteúdo deste livro aparece integralmente como a terceira parte do livro Primeiros Escritos de Ellen White em Língua Portuguesa. Esse foi, portanto, um dos mais importantes relatos de uma visão que Ellen White deu, onde ela demonstra como ao longo dos séculos sempre houve uma constante batalha entre Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. E nós, como seres humanos, estamos envolvidos nessa grande batalha pelo destino eterno de cada um de nós. Pastor Tim, ao ouvir histórias como esta, da forma como Deus se comunicava com Ellen White através de visões, Uma pergunta deve ser levantada. Como nós podemos verificar pela própria palavra de Deus as características de um profeta? A Bíblia nos apresenta as provas para se saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Com certeza. Então, um profeta verdadeiro, ele deve receber, no caso, revelações sobrenaturais. Mas revelações sobrenaturais não se limitam apenas a profetas verdadeiros. Falsos podem ter experiências semelhantes. Então, existem outros critérios a mais somados à experiência sobrenatural que devem ser levados em consideração. Por exemplo, em 1 João, capítulo 4, os dois primeiros versos nos falam ali que uma das evidências de um profeta verdadeiro é que ele deve exaltar a Cristo. Ele não pode substituir a Cristo, mas a sua mensagem e o seu ministério devem sempre exaltar a Cristo. Nós sabemos também que um verdadeiro profeta deve falar sempre em conformidade com a palavra de Deus. Se em algum aspecto o profeta contradiz a Bíblia, é uma evidência suficiente de que ele não é um profeta verdadeiro. mas além disso, as suas profecias devem se cumprir e nós temos alguns textos interessantes na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio, o capítulo 18, os versos 21 e 22 nos dizem o seguinte, Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Então aqui nós temos uma evidência bem clara que a palavra de um profeta deve se cumprir. Porém, nós sabemos também que existem profecias condicionais que podem se cumprir ou podem não se cumprir. Mas também existe um critério muito claro para sabermos quando uma profecia é condicional ou quando ela não é. Em Jeremias, capítulo 18, os versos 7 a 10 nos dizem No momento em que eu falara acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falara acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos a minha voz, então me arrependerei do bem que houver a dito lhe faria. Então, há profecias bíblicas que são preditivas, que realmente o elemento humano não entra diretamente em cena, elas devem se cumprir incondicionalmente. Mas no caso de profecias nas quais o elemento humano está envolvido diretamente e esse elemento humano mudar o seu comportamento, por exemplo, alguém para fazer mal, ele voltar e se converter a Deus, Deus também pode não punir aquela pessoa ou nação. Agora, no caso de alguém que está fazendo o bem e apostata, Deus também pode puni-los. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa interessante é o fruto do trabalho de um profeta. Por exemplo, em Mateus, capítulo 7, o verso 20, nos diz pelos seus frutos os conhecereis. Se o profeta não produz frutos positivos que construam a comunidade, que ajudem a solidificar e manter a unidade, isso é evidência que o profeta é falso. Existem fenômenos físicos que acompanham a vida do profeta, como nós mencionamos no início, mas esses critérios em si não são a prova conclusiva de que o profeta é verdadeiro. Ele pode não respirar, como no caso de Ellen White, espera-se que isso aconteça. Ele deve ver coisas que outras pessoas não veem ao seu redor. Eu creio que as evidências de um verdadeiro profeta estão na somatória de todos esses fatores que nós mencionamos. Ele deve ter não uma ou duas ou três características, mas todas elas juntas num só pacote. Isso é evidência de que um profeta é de Deus. E somado a isso, ele deve ter uma mensagem importante a ser colocada para o povo de Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas que pretendem ser profetas, mas em realidade a sua mensagem não soma em nada. O fenômeno em si, a ideia de que eu sou profeta, de que eu tenho uma experiência sobrenatural e está acima da mensagem. Num verdadeiro profeta, o fenômeno pode chamar a atenção, no caso das pessoas ao redor, de que algo sobrenatural está ocorrendo, mas deve haver uma mensagem específica e necessária para aquele momento. Como podemos ver, Ellen G. White passa por todos os testes que a Bíblia nos oferece para provar e saber se um profeta é verdadeiro ou não. A credibilidade que nós temos em Ellen G. White veio de todas essas provas e testes que foram feitos ao longo de 70 anos do seu ministério. E é por isso que nós temos em Ellen G. White uma profetisa da Igreja Moderna e os seus escritos são conselhos a nos ajudar a preparar para a volta de Jesus.